De tempo em tempo, a gente sabe que a indústria dos videogames, dos jogos, ela muda, né? A gente tem visto uma evolução enorme, na verdade, a cada ano, né? A gente encontra com evoluções e evoluções, seja técnica, gráfica, gameplays, tendências novas. E a real é que algumas dessas aplicações, algumas dessas novidades, se transformam em tendências por ser tão bem executadas por um ou por outro que todo mundo quer seguir, todo mundo quer fazer. E dessa vez, né, parece que a tendência é mundo aberto. Toda produtora, todo mundo, todo dono de franquia, de IP, quer colocar dentro do seu conteúdo um jogo de mundo aberto, entregando muitas vezes para o jogador mais horas, né? Pô, vamos fazer a galera ficar mais tempo falando sobre o nosso jogo, jogando o nosso game, então vamos colocar coisas e coisas e coisas para ele fazer. E muitas das vezes isso é legal, como também muitas das vezes isso não é legal. Depende de como constroem esse mundo aberto. A gente tem, né, raramente aí jogos tão incríveis como Red Dead Redemption 2, que é, na minha opinião, o mundo aberto hoje mais incrível e orgânico que existe, junto de Zelda, por exemplo, né, Ghost of Tsushima, que é muito legal você se orientar pelo vento, trazem mecânicas novas para você dentro, né, da proposta de mundo aberto e tal. Mas a gente sabe que muita gente não gosta de mundo aberto por conta de tantos outros jogos que só enchem linguiça, só inflamam conteúdo vazio. O mundo, ele pode ser vasto, mas a maioria é água, não tem nada para você explorar, tudo está pontilhado no mapa para você fazer, e isso acaba meio que queimando a ideia de que seria bom ter ou jogar mais games nessa proposta de mundo aberto. Galera, a real é que o que vocês estão vendo na thumbnail, no título, é o rumor mais famigerado ontem, pelo menos, eu vi em todo lugar a galera comentando, Sim, galera, aparentemente Tomb Raider, né, o jogo da Lara, vai receber um título com o mundo aberto. Por hora, obviamente, tenha isso como rumor, tá? Não dá para afirmar que isso é verdade e tal, mas esse rumor não é recente, embora a galera tenha novas informações e começaram a falar sobre isso em tudo quanto é lugar ontem, né, Esse rumor existe aí há uns 2, 3 anos já, quando o projeto aparentemente ainda estava saindo do papel, né, quem voltar atrás ou der uma pesquisada aí no Google, você vai ver que já teve um vazamento lá atrás falando que, ou rumor, né, a gente ainda não sabe, falando que Tomb Raider receberia um título de mundo aberto e tal, e agora isso voltou à tona dizendo que o jogo está quase que pronto, né, para ser mostrado. Bom, eu não sei vocês, eu acho, eu, Kalil, eu gostaria de jogar um Tomb Raider em mundo aberto, eu acho que cabe bastante, mas vai depender de como estão construindo isso aí. Se for um jogo inflado, cheio de conteúdo vazio, aí não adianta, velho, não vai, vai, vai entrar na mesmice, tá ligado? Mas, dependendo de como essa galera vai fazer e abordar esse jogo, pode dar muito certo. Eu não sei vocês, galera, mas uma coisa que eu penso muito e que, na minha opinião, é o maior pecado, literalmente é o maior pecado dentro das propostas de game de mundo aberto, são missões secundárias sem peso, que não agregam em nada no enredo, na história, na lore, que tiram muitas das vezes a atenção até do jogador para a proposta que ele está fazendo ali nas missões principais. Na minha opinião, esse é o maior pecado. Raramente você encontra um jogo que tenha missões paralelas, que preenchem lacunas da história principal, que agregam na lore, não só da franquia, mas daquele enredo em questão que está sendo contado. E isso incita o jogador a cada vez mais procurar esse tipo de conteúdo no mapa. Isso é muito raro. A gente não tem visto muito disso. E é o que me deixa, e o que deixa todo mundo apreensivo, quando alguém fala que jogo tal vai indo para o mundo aberto. Jogo tal que nunca teve mundo aberto, está sendo feito em mundo aberto. Porque a galera sempre tem aquela má impressão. Repito, jogos como Red Dead Redemption, é muito raro hoje em dia no mercado. Mas não sei, vamos ver o que eles vão fazer com Tomb Raider. Existe uma notícia, e eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente viu na Insider Gaming. Ontem eles comentaram sobre esse assunto. Deixa eu colocar aqui em português. Beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui. Novo jogo Tomb Raider será de mundo aberto. O próximo jogo Tomb Raider está em desenvolvimento e uma nova reivindicação traz algumas informações iniciais sobre o jogo. De acordo com o Vace Cooper, um usuário do Twitter com um histórico de novidades anteriores, ou seja, alguém que já se provou saber do que está falando, o próximo Tomb Raider será um jogo de mundo totalmente aberto. Além do mundo aberto, o jogo será ambientado na Índia. E isso aqui me chamou muita atenção. Quem conhece o canal, quem me acompanha aqui há um bom tempo, está ligado que eu sinto falta dessa temática, desse lado ser mais explorado nos games. A gente tem assim, pensando rápido agora aqui, Azura's Wrath e a gente tem Lost Legacy, que são dois games que tratam ali a mitologia e a ambientação na Índia. Mas raramente a gente vê jogo ambientado. Eu sou louco para um Assassin's Creed na Índia, por exemplo, mas a gente não tem. Então, quando eu li isso aqui, que isso aqui, Índia, 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 eu fiquei animado, mano. Falei, pô, legal, né? Independente se vai ser mesmo o mundo aberto ou não, se for nessa temática aqui, nessa ambientação, para mim já está muito convidativo. E eu sinto falta de um bom Tomb Raider, galera, porque para mim, o último bom, bom, bom mesmo, foi o primeiro da última trilogia. O segundo até que foi legalzinho, o terceiro, mano, eu achei muito ruim. Mas eu não vejo um bom, pelo menos que me agrada, né? Desde 2013, 2014. Bom, apresentando vários cenários, uso gratuito de motocicleta, paraquedas e métodos comuns de travessia de Lara para navegar sem restrições por um grande mapa e seus desafios, disseram no seu post. Então aqui já está dizendo que nós teremos várias ambientações, vários biomas, uso de uma bike, mano, uma motocicleta, para Lara poder andar de maneira mais rápida no mapa, legal, paraquedas. Isso deve ser muito louco, se realmente existir, né? Bom, eles redobraram as afirmações, dizendo que mais informações sobre o novo jogo deveriam chegar em breve. Por fim, disseram que o jogo deverá ser lançado em menos de um ano, se não houver atrasos, mas isso não está totalmente bloqueado. Ou seja, se acontecer algum B.O., algum problema, certamente eles vão esticar isso aí. Mas se já está nesse pé de ser lançado em menos de um ano, o jogo já está muito pronto. Vamos ficar de olho, galera, porque provavelmente aí agora a gente está começando a entrar nos meses de grandes eventos, né? Da Microsoft, da Sony, vai ter Summer Game, né? Fest por aí também. Então certamente, se isso aqui for real e estiver tão pronto, né? Do jeito que está aparecendo aqui, esse rumor barra vazamento, a gente vai ver alguma coisa desse título aí. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando comentaram, né? Sobre esse Tomb Raider e tal, falaram que a Lara teria magia, seria algo cooperativo, a galera torceu bem o nariz e também não me agrada isso aí também não. Lara com magia, eu acho que não rola muito não. Embora a gente saiba que exista todo um misticismo também no universo, mas sei lá, né? Mas agora, me parece que, pelo menos das coisas que foram mostradas, ninguém mais falou sobre isso, sobre o multiplayer, sobre o misticismo, falaram sobre coisas mais pé no chão, simplesmente um mundo aberto e tal. Repito, eu acho que casa muito com a proposta da franquia, mas é aquilo, sempre que falam em mundo aberto, a gente pensa, mano, como será esse mundo aberto? A gente sabe que jogo linear para Tomb Raider sempre coube, sempre foi o cerne da franquia, mas agora eles estão apostando em algo diferente, se realmente isso for verdade, né? Eu torço, de coração, eu torço para que se for verdade isso aí, que seja um jogo com peso, que não tenha coisas bestinhas no mapa só para encher linguiça, que seja um mundo aberto. Mano, a gente tem um exemplo já, na verdade a gente tem vários exemplos de jogos de mundo aberto que deram certo e que agregam no gameplay do jogador. É só a galera seguir, mas se seguir ou não, a gente só vai saber quando isso lançar e se realmente for verdade. Mas agora eu queria saber de você, um jogo de mundo aberto com a Lara Croft te agrada? Você jogaria um Tomb Raider nessa pegada? Mundo vasto, cheio de coisa para fazer, digamos que sejam coisas legais. Mano, eu estou super aberto a novidades. Gosto muito da personagem, acho que cabe, repito, acho que cabe em Tomb Raider mundo aberto, mas vamos esperar para ter uma ideia melhor, né? Comenta a sua opinião, eu quero saber. Valeu, gente, até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti